A partir de amanhã, os candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vão poder opinar sobre a data de aplicação das provas, que foram adiadas por causa da pandemia. A gente vai agora até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Maurício de Almeida, que tem as informações pra gente. Olá, Maurício, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia. O Inep vai fazer uma enquete com os participantes do Enem entre os dias 20 e 30 de junho para definir as novas datas do exame. Os inscritos terão três opções para votar, distribuídas entre os meses de dezembro deste ano e janeiro ou maio de 2021. O objetivo é oferecer uma oportunidade para que os próprios candidatos definam quando vai ser melhor realizar as provas. O adiamento aconteceu para não prejudicar os estudantes que tiveram as aulas interrompidas por causa do coronavírus. Para votar nas datas preferidas, os inscritos do Enem deverão acessar a página do participante, que é enem.inep.gov.br. O Enem deste ano conta com mais de 6 milhões de inscritos, sendo que a maioria, 65%, indicou que já havia concluído o ensino médio em anos anteriores.